Olá, bom dia! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham dormido bem, acordaram animados para esse domingo, domingo glorioso que o Senhor preparou para nós. E voltamos com mais um café com Deus Pai. Vamos viver um momento incrível na presença do Senhor. Então, abra o seu coração, a sua Bíblia e vamos meditar um pouquinho só. Hoje vai ser rápido, prometo, não vou demorar. Glória a Deus! Para você que chegou agora, meu nome é Márcia Gomes e você está no canal Márcia Gomes Rosa do Deserto. E é um prazer ter você aqui comigo. Aí eu já quero pedir para você se inscrever, ativar as notificações para você ficar sempre por dentro das novidades, compartilhar, deixe o seu comentário e dá o joinha. É muito importante fazer esse pacotinho, sabe? Que aí o YouTube entende que esse conteúdo é bom e vai indicar para mais pessoas. E desde já, eu agradeço a você pela sua colaboração e juntos vamos fazer esse canal crescer novamente. Para quem não sabe, tem algumas pessoas que são novas, eu já tive um canal antes e ele foi tombado. Então, estamos iniciando novamente. Então, eu conto com você para juntos caminharmos, sermos missionários virtuais. Amém? Vamos ao tema? Diz assim, ó. Vencendo gigantes. Eita, Jesus! Que tipo de gigante você precisa vencer hoje, nesse dia? Qual é o gigante que você precisa vencer? Ó, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim, com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Pegou aí que quando alguém desafia você, não está desafiando você? Está desafiando o Deus vivo? Porque você é filho, você é filha do reino, você é filha do Deus Altíssimo. Então, quando somos chateados, quando somos zombados, tudo que acontece é com o próprio Deus. Está vendo a gravidade da coisa? O quanto nós somos importantes para o Senhor, a gente não é pouca coisa, não. Tá? Mas aí, com isso, a gente não vai sair falando, ó, vou te entregar na mão de Deus. Igual a gente vê muita gente fazendo, né? Não é assim, não. Tá bom? Deixa que Deus age no tempo dEle. No momento certo, Deus faz as coisas, tá? Fica tranquilo. Ó, na vida não são poucos os gigantes que se levantam contra nós. Mas o fato é que Jesus não nos prometeu a ausência de batalhas, mas sim que estaria conosco em todas elas. Como você tem reagido diante dos gigantes que se levantam contra você? Temos a opção de ficar parados, lamentando e murmurando. Ou de nos posicionarmos e reagirmos diante das lutas que se levantam. Aprendo muito com Davi. Sua história é incrível. Ele sabia que não estava sozinho e deu um passo de fé em direção ao gigante que estava à sua frente. Ele poderia simplesmente dizer que a batalha não era dEle, porque não estava listado no exército de Israel para lutar, mas resolveu não se esconder. Isso me ensina que pessoas que desejam viver o extraordinário não podem ter medo dos gigantes que se levantam, mas sim enfrentá-los. Assim como o pastor Júnior, eu também amo a história de Davi. Porque Davi... Gente, Davi foi um homem incrível mesmo. Ele foi rejeitado. Você pode ver, para você que conhece a história, você pode ver que quando ele chegou lá para levar comida para os irmãos dele, que aí ele perguntou o que estava acontecendo quando ele viu o gigante falando. Não tem homem aqui não? Cadê os homens de Israel? Não tem homem não para me enfrentar? E aí Davi ficou incomodado com aquilo, né? E saiu perguntando para um, perguntando para outro. Aí o irmão dele falou, o que você veio fazer aqui? Você não devia estar cuidando daquelas poucas ovelhas do meu pai? Você veio para cá para zombar da gente, seu insolente e tal. Despeitado com Davi, porque Davi foi o escolhido. E eles já tinham essas rixas, sabe? Porque quando a pessoa está íntima com Deus, os outros ficam assim. Quando você é íntimo do Senhor, com certeza vai se levantar pessoas contra você. E assim era na casa de Davi. Ele era o menor da casa. Nem o pai dele não se importava com ele, porque ele não tinha aparência, ele não estava alistado no exército. Então a família que os seus filhos estavam alistados no exército, tinha um certo respeito, né? Mas Davi não, Davi estava cuidando das ovelhas, então ninguém importava muito com ele, né? Mas era com Davi que Deus tinha propósito, porque era Davi que buscava. Sabe quando a gente é desacelerado? A gente tem tempo para Deus. E Davi tinha esse tempo, quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, ele fazia, dedicava louvores a Deus, ele levava sua harpa e ficava tocando, conversando com Deus, alimentando essa intimidade, esses momentos. E é o que você está fazendo agora nessa manhã. Você está tirando um tempo, reservando um tempo para ouvir a palavra, para fazer a leitura, terminando o vídeo, vamos fazer a leitura. E é isso, alimentar o nosso relacionamento com Deus. Davi fazia isso todos os dias ao cuidar das suas ovelhas, das poucas ovelhas do pai dele, né? E foi ali no campo, longe de todos e de tudo, que ele se tornou um homem forte, preparado para as guerras do Senhor, né? Ali o Senhor enviava leão, ali o Senhor enviava urso, e as circunstâncias, né, de conduzir as ovelhas para lugares seguros, tá de olho, porque ovelha é um animalzinho burrinho, eles facilmente são levados pela presa, facilmente eles engarrancham em alguma coisa, ou caem em algum despenhadeiro, e Davi estava sempre de olho cuidando. Então ele estava sendo preparado para cuidar de muita gente ali, né? Então, de repente, você está em uma situação, um ofício pequeno, aos olhos humanos ninguém te vê, e muitas vezes você fica até questionando, ai, mas isso aqui, eu não cresço e tal. Fica tranquilo que Deus está te treinando, tá? Talvez esse seja o digante que você precisa vencer. Talvez um trabalho, um relacionamento difícil, mas Deus está te treinando, Deus está treinando você para algo maior. Só descanse, fique tranquilo, tudo vai acontecer no momento certo, né? Foi como Davi. Olha, então muitas vezes, perdemos as batalhas antes mesmo de lutar. Esquecemos que temos um Deus que luta por nós, mas que espera que confiemos plenamente nele. Então Davi confiou no Senhor, porque Davi já tinha visto, gente, um homem rasgar um urso, um adolescente, né? Porque Davi era jovem ainda. Rasgar um urso com as mãos, rasgar um leão com as mãos, ele sabia que aquela força não vinha dele. Ele sabia que aquela força vinha de Deus. E é por isso que ele falava, não, eu vou matar esse gigante, eu vou enfrentar esse gigante. Pode deixar comigo. Porque ele sabia que era Deus que estava com ele. Entenda que suas atitudes definem aonde você vai chegar. Davi só venceu porque foi em nome de Deus. Não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela sua confiança em Deus. Nada que fizermos achando que a nós mesmos vai dar certo. Quais gigantes têm se levantado em sua vida? Doenças físicas? Emocionais? Problemas familiares? Rejeição? Saiba que para tudo isso, há um Deus que não permite que você enfrente essas batalhas sozinho. Ele é fiel e justo e jamais o abandonará. A partir de hoje, desafio você a olhar para os problemas de forma diferente. Saiba que circunstâncias contrárias são verdadeiros terrenos férteis para o milagre. Então, se você tem intimidade com o Pai, você sabe que o que você está enfrentando é uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Então, a escolha é sua. Decida glorificar o nome do Senhor. Tá bom? E a nossa frase de hoje é essa. Pessoas de fé tomam decisões baseadas em Deus, não no tamanho das adversidades. Tá? Então, conta para Deus, não é o tamanho dos seus problemas. Conta para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Tá? Conta para eles que você tem um Deus, que tudo pode, que tudo faz. Tá bom? Olha, a nossa leitura de hoje está em Mateus capítulo 4. Então, já estamos no capítulo em que Jesus é tentado. Terminando o vídeo, corre e faz a leitura. E a palavra-chave para você destravar no seu cérebro é coragem. Deus nos quer fortes e corajosos. Tá bom? Então, fala para o Senhor. Senhor, me ajuda a ter coragem. Me ajuda a ser como Davi. que a nossa intimidade seja alimentada todos os dias. Nesse momento, aproveita que nós vamos orar agora e busque em Deus. Conta para Deus. Conta para Deus, né? Fala para Deus o que você está sentindo, como você está se sentindo nesse período difícil. Não sei o que está acontecendo com você, mas Deus conhece. Tá? Deus conhece o seu interior, conhece as circunstâncias, mas não se abata. Talvez seja um desemprego, uma doença, um luto, seja o seu gigante. Mas temos a promessa dele. Você não está só. Tá bom? Você tem o Deus dos exércitos com você. Tá bom? Oremos. Deus Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada pelos nossos amigos que têm apoiado este canal. Que a bênção do Senhor esteja sobre este lar, Pai. Em nome de Jesus. Deus, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo seu grande amor, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Jesus Cristo, por cuidar de nós. Toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor. Oh, Jesus querido, nessa hora quero apresentar a Ti, Senhor, nosso amigo, nossa amiga. Que está enfrentando um gigante. O gigante do luto. Senhor, eu apresento a Ti, Senhor, os nossos amigos, ó Pai. Que estão enfrentando o gigante do luto, Senhor. Venha, Senhor, ser o sustentador, ó Deus. Em nome de Jesus. Para a sua glória, Pai. Aqueles que estão enfrentando o gigante da enfermidade. Espírito de Deus, sopra a vida, Senhor. Sopra a vida, Pai. Em nome de Jesus. Aqueles que estão enfrentando o gigante do desemprego, Senhor. Abre a porta, Pai. Oh, Senhor. São tantos gigantes que enfrentamos. Meu Deus, são tantas adversidades. Mas sabemos que tudo isso, Senhor, são treinamentos. Tudo isso é para fortalecer o nosso relacionamento contigo e com as pessoas à nossa volta, Pai. Oh, Deus. Mas no momento em que estamos passando, pensamos que estamos sozinhos, Senhor. Vem dar-nos sensibilidade para sentir a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, te adoramos, te exaltamos, Pai. Obrigada por essa manhã incrível. Por essa manhã de domingo, Senhor. A qual o Senhor preparou para nós. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus, que criou os céus e a terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Obrigada por permanecer comigo até agora. Que o Senhor seja o Seu escudo e fortaleza nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Então, Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus permitir, com mais um café com Deus, Pai.